E você considera seu pet parte da família? Pois é, na quarta-feira, o projeto de lei do deputado federal Alberto Fraga, do PL, que defende que os animais de estimação sejam tratados como filhos em caso de separação do casal, foi protocolado na Câmara dos Deputados. Ainda não existe uma legislação quanto à tutela dos bichinhos nesses casos, mas se for aprovado, o projeto vai funcionar como acontece normalmente com os filhos humanos, considerando os interesses do ex-casal e dos pets no momento da separação. Será avaliado também a responsabilidade financeira e solidária dos divorciados. De acordo com o Fraga, a previsão de uma guarda compartilhada e ainda uma ajuda de custos com rações, por exemplo. O objetivo, segundo o parlamentar, é que a questão dos animais seja resolvida ainda com o juiz, para evitar briga, pois são vistos como membros da família. Existe carinho, existe afeto. Você concorda comigo? Diz aí nos comentários.